Uma operação antidrogas realizada pela Polícia Militar na cidade de Caratinga terminou com a apreensão de um adolescente de 17 anos suspeito de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de entorpecentes. A ação resultou também na apreensão de diversos materiais ilícitos, barras, tabletes e buchas de maconha, pedras de crack, pinos de pasta base de cocaína, outros pinos vazios, balança e quantia em dinheiro.